Final de semana chegando, você sabe, encontro com a Boa Música, onde? No programa Gold Songs, claro que está em novo horário, a partir das 7h30 da noite. Quero uma prévia do programa desta semana? Quem não quer? Pega aí! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL esses sucessos não, tem outros reservados pra você, mas pra isso, você vai ter que esperar sábado, sete e meia da noite no programa Gold Songs, aqui na TVBE, essa é nossa